Vou me esquecer um beijo que você me vê Não sei se era pra esquecer ou lembrar Me enfio no pedaço de você E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero Como eu quero ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero as suas mãos Como eu quero O cheiro de amor fica chegando Mas o que eu quero é como o sol pra mim Como eu quero Como eu quero ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero as suas mãos O jeito que você faz é carinhoso Mas o que você faz é carinhoso Como eu quero ser muito gostoso O que você faz é carinhoso 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 E o que você faz é carinhoso E o que você faz é carinhoso Como eu quero, cheiro de alvo que vem chegando Fazendo o seu corpo do sol pra mim Como eu quero, não tem o seu muito gostoso O jeito que você faz é pra melhor, eu supero as suas mãos Como eu quero, cheiro de alvo que vem chegando Fazendo o seu corpo do sol pra mim Fazendo o seu corpo do sol pra mim